E aí galera, vou aguardar aqui com vocês, com muito prazer que hoje eu trago um dos detonados que faz muito tempo que eu tô querendo fazer, que é o detonado do Star Wars, tá gente? Vamos lá, antes da gente começar deixa eu falar algumas coisas. Vai ter a primeira missão junto desse episódio, então não é episódio zero, de novo, quem não quer ver a falação pula uns 10 minutos na frente. Segunda coisa, esse jogo é um inferno de fazer rodar num sistema moderno, tá? Vocês não fazem ideia o quanto é difícil, mesmo a versão da GOG. E pra gravar em cima é difícil ao cubo, então eu tive que fazer um monte de gambiarra, se a imagem tiver com um pouquinho de stuttering é do jogo, tá? Como vocês podem ver no canto direito em cima, o FPS interno do jogo tá 380, é literalmente incompatibilidade com o Windows 10, isso afeta um pouco a qualidade de áudio, etc, etc. Mas o gameplay vai ser qualidade detonado do meu canal, e eu bato um pé no chão de que provavelmente em termos de qualidade de gameplay vai ser o melhor detonado do YouTube. Esse jogo aqui só tem Mongoloid fazendo o guia dele, e eu espero que eu preencha esse furo, tá? Esse aqui era de verdade o segundo jogo que eu queria ter trazido pro meu canal, depois que eu fiz o Wasteland 2, era pra ter feito Star Wars. Na época eu não fiz, porque eu parti Port of Tanks, então vamos lá, aquecimento pra voltar pro Fallout, vamos ver como é que é, tá? Zerei o jogo no hard, óbvio, antes de fazer o detonado, tem um guia escrito, eu vou compartilhar isso aí com o pessoal do Apoia-se depois, e eu vou tentar explicar pra vocês, sem depender de RNG, porque esse jogo é famoso por isso, isso aqui não depende de RNG tanto, igual o pessoal fala que depende desse jogo, esse jogo dá pra jogar com estratégia, por isso que vai ter detonado, e eu diria que ele é o Dark Souls do RTS Squad Based, tá certo? Literalmente, esse aqui é o jogo mais difícil que tem. É um jogo russo, foi feito pela X-Bow Software, que não existe mais, o time original que fez o Star Wars 1, ele foi desbandado no Star Wars 2, por isso o Star Wars 2, na minha opinião, é uma merda. O Star Wars 3, ele meio que acertou em algumas coisas, errou em outras, só que o problema dele é que ele é o Open World, não é muito detonável, tá? Por isso que eu não vou fazer o 2 nem o 3, e a culpa disso é a One C Company, tá? A One C Company é a EA da União Soviética, vocês podem pensar mais ou menos assim, porque não tá muito diferente. Tá? Então, a One C Company é o motivo do Star Wars 2 e 3 não serem jogos tão bons quanto o 1 é. Então, eu não acho que eles valem o tempo de vocês. O 3, pra quem gostar de verdade do 1, vale a pena dar uma olhada. Não comprem esse jogo na Steam, a versão da Steam não roda em nada desde o Windows 7. Você fala, Ivan Guardi, mas eu executei o jogo. Executa, só que ele é tão bugado, tem tanto erro na engine de física, que não vale a pena. A versão da GOG corrigiu, em parte, isso. Ué, Ivan, como você sabe disso? Porque eu joguei esse jogo quando ele era novo, em 2004, 2005. Então, eu jogava isso que não penteam 3. Eu lembro disso até hoje. Então, não é perfeita a conversão da GOG. Eu falo muito isso no meu canal. Ivan, por que você não faz Fallout 3, pega a versão da GOG que roda no Windows 10? Porque não é igual o jogo Vanilla. O jogo que tem na Steam é diferente da versão da GOG no Fallout 3. E esse aqui não é a exceção dessa regra. Ele também é um pouquinho diferente. Então, alguns bugs, e eu vou falar quais são pra vocês, quando eles acontecerem, se acontecerem, é culpa da versão da GOG. E eu não tô falando isso pra minar a GOG, pelo amor de Deus. Só deles terem feito a conversão do jogo pra ele funcionar no Windows 10, eles já foram heróis. Beleza? Recomendo demais vocês comprarem o jogo lá. Mesmo porque tá fora da promoção, acho que R$15. De novo, você compra um pedaço de pizza no shopping com o preço do Star Wars. Então, vale muito a pena. Esse daqui é um dos melhores jogos de todos os tempos. Ele tá na minha lista dos top 10 melhores jogos que já foram feitos até hoje. Tá certo? Então, dito isso, quem comprar a versão da GOG tem esse botãozinho de options. Não cutuca ele. Beleza? Porque, primeiro, esse jogo nem dá suporte pra widescreen. Tá certo? Já começa errado aí. A GOG colocou o suporte, aspas. Tá certo? Ele vai rodar na sua widescreen, tela cheia, que na verdade não é fullscreen. Ele roda em window maximizada. Que também não dá suporte no jogo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Pra fazer a gravação pra vocês, eu tive que editar um arquivo de config do jogo. Colocar a resolução da minha tela em 1080p. Eu não posso deixar ela em 4K, porque, literalmente, se eu fizer isso, o programa de gravação capta um quadradinho de um quarto do tamanho da tela aqui. E ele fica mudando de resolução. Vai pra mim, é um inferno. Tá? Então, esse jogo aqui foi feito pra rodar no Windows XP pra trás. Beleza? É isso que eu quero dizer. Se o seu sistema operacional não suporta, ou não é Windows, desculpa, DirectX 9, nativo, não tenta rodar, porque vai ficar uma merda. Tá bom? Então, dito tudo isso, eu tô só avisando pra... Eu vou pôr o link pra comprar na GOG, pra quem comprar não vier depois. Ah, Vanguard, eu comprei e não funcionou. Uma coisa boa da GOG é o seguinte, eles têm política de refound, a melhor que tem no mercado. De novo, a GOG é super pro consumidor, por isso que eu puxo o saco deles, mesmo não usando muito. Se o jogo, você comprou, ele não rodou, vocês só precisam pedir o dinheiro de volta e eles devolvem, tá? Só que eu nunca usei o refound da GOG em termos de saber como que ele funciona nessa parte que eu vou falar agora. Eu não sei se ele é igual o da Steam e fica crédito na sua conta e você tem que comprar outra coisa, ou se eles literalmente cancelam a compra e te devolvem o dinheiro, tá? Eu acredito que só fica o dinheiro na conta, tá bom? Então, dito isso, vamos lá, start new game. E as CGs desse jogo são ridiculamente altas, tá, gente? Se tiver muito ruim, eu edito no programa de edição depois, tá? Então, nós temos o primeiro contato. Então, nós temos o primeiro contato. E aí? Então, nós temos o primeiro contato. Tchau, tchau. Tá, é, bom, ali, pra quem não entendeu, o carinha do cabelo comprido roubou a nave do Ace, o nome dele é Hert, que a gente vai encontrar ele durante o jogo, e vai ficar mais claro o que aconteceu ali, tá, pra vocês. Eu vou explicando, eu vou tentar, eu não vou traduzir linha por linha das conversas, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais dinâmica pra vocês as coisas, tá certo? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que explicar é a dificuldade do jogo. Vanguard, isso aqui é dificuldade artificial, que nem falar de 4? Não, isso aqui é da época de ouro dos jogos em que hard significava alguma coisa. Eu vou explicar pra vocês, é o seguinte, no Easy, o que muda é que os encontros do jogo, eles têm o número de nave menos 1. Como assim? Quando a gente for lutar contra os inimigos, vocês vão perceber que todos os encontros que eu vou fazer são de 4 ou 5 naves, salvo uma ou outra exceção no jogo. O normal tem 1 nave a menos, o Easy tem 2 naves a menos, tá certo? Isso é a diferença em termos de trash pull que a gente fala, que são os inimigos comuns do jogo. Tá, e o que muda nos chefes? Os chefes não mudam absolutamente nada, eles são os mesmos no Easy, normal e no hard, tá? E os mini bosses, é aí que é onde o hard quebra suas pernas. O jogo, ele tem vários mini bosses, e esses mini bosses geralmente são transportes armados, no Easy e no normal. No hard, são naves militares, e no começo do jogo, você vai enfrentar a nave militar como mini boss, que é coisa que no normal você só vai ver nas últimas 3, 4 missões do jogo. Eu vou falar nisso na missão da Astra. E ali depende um pouquinho de RNG, tá? Vai por mim, eu tentei zerar aquela missão de umas 20 vezes diferente. Eu fiquei um dia inteiro jogando ela, pra ter certeza que a estratégia que eu tava fazendo não tinha uma melhor. Não, não tem, depende de sorte mesmo, tá? Mas é uma missão só no jogo, que é terrivelmente assim. O resto, e ainda assim, dá pra você compensar um pouquinho com a habilidade, tá? A gente vai chegar lá. Então a gente vai jogar no hard. Na minha opinião, esse jogo, ele foi feito pra ser jogado no hard. Por quê? Eu não sei se é por design, ou se foi um erro de código dos devs, mas o jogo, a experiência que você ganha pra distribuir na árvore de especialização que tá aqui atrás, ela é travada com relação ao que você mata, tá certo? Ela não é uma XP fixa que você pega em todos os personagens, beleza? Toda missão te dá um número fixo, só que esse número é amplificado pela quantidade de coisas que você mata. E como no hard você luta contra mais inimigos, você vai ter mais pontos de XP pra gastar nos personagens. A Vanguard, então, o hard é difícil no começo e fácil no final. Bom, quem tentou fazer o final do Imperador... Porque esse jogo tem quatro finais, tá, gente? Eu vou tentar mostrar os quatro pra você, se tiver audiência. Se eu ver que tem 100 pessoas vendo essa série, eu vou mostrar o final do Empire, que é o mais difícil, e os outros vocês fazem por vocês mesmos. Dito isso, quem tentou fazer o final do Imperador, provavelmente na última missão, que chama Golden Key, teve uma pequena surpresa na hora que você tentou entrar no gate dos precursors, tá? Não é fácil. Tem uma manha pra você não ter que fazer aquela luta, porque não tem como fazer ela, tá certo? No hard você pode ter o melhor equipamento do jogo inteiro, em todas as suas naves, que depende de 99% de sorte essa luta, tá certo? Porque ela é feita pra ser impossível. Porque, de novo, tem como evitar ela, tá certo? Então vocês vão descobrir isso, que o jogo é inteirinho assim. Tudo você tem que saber o que você tá fazendo, usar o seu cérebro, e se você tentar fazer na força bruta, o hard vai quebrar você no meio, tá certo? Até o easy não é fácil, beleza? E uma curiosidade pra vocês, o easy é mais fácil em termos de execução. Eu recomendo ele pra quem tá querendo aprender a usar as mecânicas. Por quê? São menos inimigos, tá certo? Só que por ser menos inimigos, você vai ganhar menos XP. Na hora que você for enfrentar os aliens no final do jogo, você vai ter uma dificuldade extrema. Como você sabe disso? Porque quando eu era criança, lógico, eu jogava no easy. Eu jogo até hoje, tá? Eu adoro jogar jogo no easy. Eu jogo no hard só pra gravar pra vocês. Todo jogo que eu jogo pra me divertir, eu jogo no easy, porque eu não quero estresse, dor de cabeça e ficar quebrando a cabeça. Eu quero distrair, tá? Então, o easy, ele é bem difícil no endgame, porque você não tem pilotos competentes, você vai sofrer com dinheiro no jogo, você não vai ter os melhores equipamentos, e na hora que você enfrentar os aliens, os aliens são feitos pra você lutar com as naves mais fortes do jogo. Mesmo em menor quantidade, direto e reto, eles dão um one shot nas suas naves tier 2, porque a arma deles é forte demais. E quem joga no easy sofre isso. No normal, isso não acontece, tá? Então, o normal é uma... Vamos pôr assim, é um tapinha nas costas pra quem tá treinando pro hard. Beleza? Lógico, a gente vai jogar no hard, porque, de novo, eu não vou fazer detonado de jogo antigo se não for pra mostrar o trem, tá? Então, aqui agora a gente tem que escolher a árvore de tecnologia. De tecnologia, meu Deus do céu. A árvore de habilidade do herói, tá? A gente tem quatro especialidades diferentes, que é pilotagem, artilharia, não é artilharia, gunnery é o carinha que controla a arma, rocket seria mísseis não guiados e sistemas, tá? É o que tá escrito aí. Então, vamos lá. Esse jogo, ele é russo, tá certo? Então, ele foi traduzido por um russo pro inglês, e a tradução do cara ficou um pouquinho melhor do que a da PUC do Rio Grande do Sul no Fallout 4, tá? Aqui não quer dizer muita coisa, tô brincando. A tradução ficou horrível, beleza? Então, tipo, assim, quem manda inglês vai perceber isso. Eu vou falar agora pra vocês das habilidades, tá, gente? Quem não quer ver isso aqui, já sabe como funciona esse negócio, pode pular 10 minutos na frente do vídeo, que eu vou perder um bom tempo aqui, porque isso daqui é segredo pra vocês entenderem o jogo, as dificuldades dele, o que funciona e o que não funciona, tá bom? Então, pode pular lá por 25 minutos de jogo aí. Então, vamos lá. É o seguinte, as quatro habilidades no seu piloto, tá? Esquece os pilotos que você vai pegar durante o jogo, o seu herói. Ele, ele foca em alguma coisa. Piloting, você vai ter o piloto legendário. Gunnery, você vai ter o Gunnery, ou o Sniper, legendário. O Míssel, você vai ter... O Míssel Legendário? Não, o Míssel Guru, que é a mesma coisa. E os sistemas, você vai ter o Tech Master, beleza? Então, o que muda é isso daí, certo? Tá, e daí, Vanguardia, o que cada uma dessas habilidades faz? Eu já vou explicar. Só que cada habilidade, cada tipo de piloto, ele tem uma habilidade única e especial dele. No caso do Tech, você vai ter o Hacker's Attack. No caso do Míssel, você vai ter o Missile Salvo, que é o Rapid Fire de Míssel. No Gunnery, você vai ter o Rapid Fire de Gun, que é as armas. E no piloto, você vai ter o Full Manual Control, que aumenta a agilidade da nave. Tá certo? E as skills secundárias, que são todas as outras três skills, fora que você focou, você vai ter até o nível 3, em vez de até o nível 5. Tá certo? Como assim, Vanguardia? Gunnery, em vez de você ter nível 1, 2, 3, 4 e 5, no Gunnery, você para no 3. Vocês entenderam como é que funciona? É só isso a diferença. O resto é tudo mais ou menos igual. Tá certo? E aí, Vanguardia? E aí, que é o seguinte? A skill de piloting, qual que é o foco dela? Ela foca em armas pesadas. Tá certo? Aí você vai falar, poxa, Vanguardia, legal. Armas pesadas são boas, não são? Não, não são. Isso é a primeira coisa do porquê a skill de piloting não presta pra nada no jogo. Tá certo? Vocês vão ler os detonados da Steam, detonado de russo que fez. É a pior especialização é piloting. Por muito, não é por pouco. Tá certo? Porque é o seguinte, todas as heavy guns do jogo, a accuracy delas, a precisão delas é baixa. O que significa que são as armas que mais se beneficiam de você ter precisão alta. E onde você tem precisão alta? Na árvore de Gunnery. E o que a árvore de Gunnery te dá de especialização? Laser. Entendeu? Então, tipo, piloting não presta. Aí você fala, poxa, Vanguard, mas ter 50% a mais de agilidade na nave não é bom? Não, não é. Tá? Tipo, isso daqui o que faz é o seguinte, ó. Deixa eu tentar explicar pra vocês, vocês entenderem isso de um jeito mais intuitivo. A sua nave, o jeito que a I desse jogo funciona, ela vai de um lado A a um lado B, vira e começa a atirar de volta, fazendo rush no inimigo. Tá certo? O ataque dela é ataque de Wolfpack, que a gente fala. Ela não fica parada atirando. Ela faz uma strafing run, detona o alvo, passa reto por ele, vira e vai fazendo isso. Entendeu? A I tenta fazer isso o máximo que ela pode. E agilidade te ajuda em quê? Se você tem um alvo que é muito ágil, ele também tá tentando fazer isso em você. Então ele vira mais rápido, ele começa a run dele antes de você começar a sua. Tá certo? Vocês vão ver isso na missão da Astra, eu vou comentar isso pra vocês, quando a gente for lutar contra as corvetas militares. Elas, literalmente, você entra na traseira delas, elas não conseguem virar, porque elas não têm agilidade pra isso, tá? E daí, Vanguard? Não tem módulo nenhum em jogo, com exceção de um que a gente vai usar no fim do jogo, que aumenta a agilidade. O único jeito de aumentar é nas habilidades, certo? Certo. O ponto é que não adianta nada o seu piloto ser super ágil se ele não consegue acertar os tiros. E aí que é o problema das heavy guns. Como elas têm precisão baixa, você só vai acertar o tiro na hora que você estiver a dois pixels de distância do inimigo. E não adianta nada você virar lá, longeão, perto, e ficar atirando, porque você vai errar tudo. Então isso daqui é uma sensação falsa de que o piloto é um tanque ou qualquer coisa do tipo. Ele não é, tá certo? É de longe a pior spec do jogo. Por muito, não é por pouco. Tá certo? É por muito, beleza? E no endgame, que é onde isso daqui te ajudaria, essa spec de você ser super manobrável, tem um módulo do Phantom que a gente pega no fim do jogo que faz isso pra você. E no early game, se você tá precisando dessa agilidade ou você quer essa agilidade, em vez de usar caças pesadas, use caças leves, que eles fazem isso pra você. O armamento dos caças leves não é significativamente inferior dos caças pesados, na maior parte dos casos. Tá certo? Então não tem por que pegar essa spec. Beleza? Ela é de longe, por muito, a pior spec do jogo. E essa habilidade de manual control, por mais que ela também aumente a potência e a agilidade da nave em 100%, em cima desses 50% aqui, não é relevante. Vocês estão entendendo como é que funciona? Não serve pra nada. É jogar o herói fora. Tem spec melhor. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar na ordem de o que eu considero a melhor pra pior. Tá certo? No hard. Porque no easy e no medium é diferente. Beleza? Então vamos lá. A spec que eu considero a segunda pior e tá anos luz na frente do piloting, que é a especialização de electronic warfare. Essa daqui é complicado explicar ela, então vamos com muita calma, a gente vai chegar lá. Quais são as vantagens dessa spec? A vantagem dela é que o Elite, que é a habilidade que aumenta em 25% todas as outras skills, que não são ativas, as skills passivas, ela tá embaixo da skill de eletrônicas. O que significa que você não precisa pegar piloting se você não quiser com esse piloto pra ter o Elite. E isso é muito bom. Tá certo? É uma das coisas que diferenciam essa treia. O que significa que você não vai precisar pegar Tactician e Expert Tactician com o seu piloto pra pegar o Elite, que nas outras traves você tem que fazer isso. Tá certo? Só que pra pegar Survival, você ainda vai ter que pegar Expert Pilot. Beleza? É igualzinho. Só que os devs foram legais e reduziram um pouquinho a quantidade de pontos que precisa pro Expert Pilot pra pegar Survival. Survival é fundamental pra cara de electronic warfare? É. Tá? Por quê, Vanguard? Porque é o seguinte, quando você estiver usando defesa de míssel, o seu piloto não pode reagir. Se alguém estiver atirando nele, você tem que tancar o cara manobrando em volta dele. Se ele tem passagem livre pra ficar atirando em você, geralmente o cara de ms é o cara que mais leva porrada no jogo, fora o líder. Tá certo? Então é bom ter Survival. Isso é legal. Qual é o problema dessa Tech Tree? O problema dessa Tech Tree são duas coisas. No fim do jogo, você vai ter dois pilotos que são especializados em fazer isso aqui, que esse piloto faz. Tá certo? E a especialização dessa Tree é Small Weapons. Small Guns são as piores armas do jogo por muito. Tá certo? Qualquer coisa que não seja Heavy Weapon não serve pra combate. Tá certo? É bem fraquinho a qualidade do armamento de Small Guns. E, assim, o motivo de você ter essa spec é porque todas as naves que tem muitos lotes de sistema, que, de novo, você é um especialista em sistema, usam Small Guns. Tá certo? Tem duas exceções só, que é a Tiger e a Evil Eye, que são, aspas, interceptadores, e, por isso, eles têm um sistema a menos do que a nave de sistema dá pra usar. E é o que eu recomendo usar no seu cara de sistema secundário, que seria o teu herói. O problema é que o Phantom faz o mesmo papel dele. Tá certo? Tá, vamos aguardar, então, por que que essa spec é válida ainda? Mesmo ela sendo péssima de gunner e missile? Por conta da skill dele de Hacker's Attack. O que que o Hacker's Attack faz? Ele desliga os motores e os escudos do alvo. Tá certo? E daí? E daí que no early game, na hora que você estiver jogando no hard, isso é fundamental, ajuda você pra cacete. E você vai ter acesso muito cedo ao MS Operator. É muito rápido de pegar a MS Operator. E isso te deixa imune a míssel. Tá certo? E você também vai ter acesso muito cedo a Repairman, que repara suas naves. Vocês estão entendendo? Essas três skills juntas são o que motivam isso aqui a ser um personagem bom. Qual é o problema do cara de especialista de Electronic Airfare? Que no late game, quando você tiver a Astra e o Phantom, você vai ter três caras que fazem a mesma coisa. Tá certo? E aí que é onde ele é ruim. Mas no early game, ele é a especialização mais forte que tem. é Electronic Warfare. Porque se você tiver um caça perigoso, uma Cleaner, por exemplo, que vocês vão ver o jeito que eu vou matar ela nas primeiras missões, em vez de dar o spam de míssel que eu vou fazer, que é caro, é custoso, é complicado de fazer, você só vai lá dar um Basic Hackers Attack e ela fica parada no espaço e é algo fácil pra todas as suas armas. Entendeu? Então isso é a força do Electronic Warfare. É você pegar aquele inimigo extremamente perigoso, forte, que vai te matar, e você para e desliga os escudos dele, limpa ele com armas pesadas, que não tem precisão, Rocket, que não é guiado, e você deleta ele do mapa. Tá certo? Isso aqui é a força. Então no early game, ele é a especialização mais forte. Beleza? A segunda especialização mais forte é Gunnery. Por quê, Vanguard? Porque é o seguinte, mesmo o Gunnery focando em Laser, que o Gunnery só não é a especialização mais forte do jogo porque ela foca em Laser. Ué, Vanguard, mas Laser são as melhores armas do jogo? Só que para matar chefe, Laser não é arma boa. Arma boa para matar chefe é Plasma. E Plasma depende de Rapid Burst para funcionar bem. O Heretic é mortal com Plasma, porque ele tem Rapid Burst, eu, Cup of the Grass, que o piloto não tem. Tá certo? Então, você vai usar, toda vez que você for matar um boss, você vai tirar os lasers fora e colocar uma arma de Plasma para poder usar Rapid Fire. E isso tem um DPS bizarro em boss. Arma de Plasma faz dano extra em nave capital. Tá certo? O dano é multiplicado por 2 ou por 3. Beleza? E você ainda tem acesso a crítico, que não é 20%, tá? É 20 mais 10 mais 5. É 35%. As skills de baixo vão somando com as de cima. Tá certo? Não é substituir o percentual. Então, praticamente, 1 terço dos tiros que você dá vão fazer o dobro de dano. Multiplicando com o dobro de dano que a arma de Plasma já faz em nave capital. Você atirando 100, 175 com mais 50, 225, se eu não fizer a conta errada, por cento mais rápido, você deleta chefe como se ele não existisse. Tá certo? E a força da skill de Gunnery é isso. É fazer esse delete de chefe. Tá certo? Então, é onde ela brilha. Qual é o problema da skill de Gunnery? O problema da skill de Gunnery é que ela gasta SP demais. Tá certo? Não pensa que você vai pegar a elite com essa skill, porque provavelmente você não vai. Míssel é inútil nessa skill. Você não tem acesso ao Rocket, que tudo bem, as naves pesadas do Tier 2 em diante não usam míssel. Então, você não vai pegar nem esses primeiros 5 pontos. E daí? E daí que fora o Corsair, você não tem um operador de míssel. E daí? E daí que isso deixa o Corsair meio inútil pra muita coisa. Tá certo? Porque no fim do jogo, tem inimigos que usam um módulo que chama Diamond. Esse módulo, ele basicamente deixa a arma laser inútil. Tá certo? Arma de partícula e arma laser não faz nada no caça. Não é que não faz nada, mas reduz em 90% a eficiência delas. E nos caças. E você precisa de míssel ou arma pesada pra fazer. Arma pesada, mesmo com especialização de Gunnery, não é muito confiável pra bater em caça. Ela é boa pra destruir nave capital só. E você precisa de míssel. E aí fica muito pesado pro Corsair bater em todo mundo. Certo? Onde a especialização de Gunnery peca é nisso. É pra lutar contra os caras de Diamond. Tá certo? Mas pra qualquer outra coisa, ela é a melhor especialização do jogo. Beleza? O problema é que, de novo, esses caras vão te dar trabalho no late game. Na verdade, não é no late. É do mid pro late. E aí você vai sofrer por não ter essa spec. Beleza? Então, mas assim, de novo, ela não é inferior à spec de míssel. Ela só faz coisas diferentes. Vai ter várias situações, vocês vão ver no detonado, que eu adoraria ter esse cara. Principalmente no último boss. O último boss, se tivesse um cara com especialização de Gunnery no meu time, era fantástico, tá? Especialização que eu falo com rapid burst. Porque eu colocava arma de plasma nele só pra fazer o último boss e era sucesso. Tá bom? Então, pensem nisso. Principalmente pra quem quiser fazer o final, que não é o final do império. Porque você vai perder a Viper, tá certo? Fazer os outros finais. E aí você só vai ter o Ace de Gunnery. Então você vai ter o Ace de Gunnery, você vai ter dois caras de missa e dois caras de suporte. Não é fácil fazer o último chefe com isso. Tá certo? Mas, de novo, vamos um problema de cada vez. Tá certo? E, deu os 25 minutos, a última spec, a spec de míssel. A spec de míssel é fantástica no early game. Ela é boa no late game também. E o problema da spec de míssel é duas coisas. Ela é muito cara, porque míssel é um consumível. E no late game, quando você estiver lutando contra os aliens, as naves alien têm de 1.200 a 1.300 de vida. O míssel que mais faz dano no jogo faz 120, que é o LRM tier 3. Tá? Então, vocês estão entendendo que assim, não é viável. Mesmo com o bônus de, sei lá, os seus mísseis fazerem duas vezes e meia o dano, você ainda não... Você vai precisar de gastar oito mísseis pra matar um caça. Entendeu? E isso não é economicamente viável. Beleza? A arma que ele deixa cair vale menos de 3 mil ou menos de 4 mil. Você vai gastar só em míssel uns 12 mil pra fazer isso. Tá? Então, não é economicamente viável. Tá, Vangorne? Então, é a pior spec do jogo. Não, não é a melhor. Por quê? Porque no early game, você vai estar sempre em desvantagem numérica no hard. Sempre. Tá? Você vai estar lutando de 2 pra 1, 3 pra 1. E míssel te deixa anular essa dificuldade, em especial no early game. Porque a maioria dos caças morre com 2, 4 mísseis no máximo. Tá certo? A nave que mais tem HP do Tier 1 é a Excalibur e a Naginata. As duas tem o mesmo HP. A Excalibur tem 50 de escudo e 70 de casco. A Naginata, se eu não me engano, é 90 e 30. A gente vai ver já já. Então, ela tem 140 de vida. Não, 140 não. Seria 60 e 60, 120 de vida. O míssel inicial faz 30 de dano. Então, 4 mísseis, você mata uma Excalibur. Beleza? Que é uma nave relativamente perigosa. Ou uma Naginata, a mesma coisa. O problema é que a Brigand, você mata com 2. A Yari, com 2, ela fica com um risquinho de vida. Entendeu? Então, e a última nave, que eu nem lembro o nome dela, é a nave de sistema, ela é peso morto. Você nem atira nela. Não preocupa com ela, não. Então, assim, você poder fazer isso e na hora que você estiver lutando contra uma Cleaner, você tacar 6 mísseis Tier 2 nele pra matar e deletar uma nave Tier 2, que é a nave mais poderosa do Tier 2, como se ela não fosse nada, nenhuma das outras Specs faz isso. E na hora que uma Cleaner dá um mergulho numa nave Tier 1, 90% das vezes a nave Tier 1 sai morta. Tá certo? Então, é daí que vem a fama desse jogo de tudo no Star Wars é RNG. Não, não é. Tá certo? O pessoal que não sabe jogar. E a Vanguard, mas precisa de um Specs de míssel pra fazer isso? Não, não precisa. O Corsair faz. Tá, mas e até a missão do Corsair? Você tem duas Cleaners pra lutar contra. Uma delas é Esquipável. Tá certo? Mas não dá pra fazer essa Cleaner? Dá. Você pode usar o Sniper Shot do Ace em vez de usar 6 mísseis, usar 9, 12, que aí você põe o teu herói e o Ace pra dar spam de míssel. Só que isso tem dois problemas. Você provavelmente vai estar com o Specs de Gunner nessa situação. Você vai ter que jogar no lixo esses 5 pontos, tanto no Ace quanto no seu piloto, que no começo do jogo é pesado os 5 pontos, no fim do jogo não faz diferença nenhuma, tá? Mas pra vocês terem ideia, a primeira missão ela dá em média 7 de XP. Só pra vocês terem noção quão pesado é 5 pontos no early game. Certo? Com 7 de XP, ou melhor, com esses 5 de XP, eu pego o Gunner e Piloting e quase pego o Systems em vez de pegar isso aqui. É metade dos pontos pra pegar a Quick Learner. Então você quer pular isso aqui se você tá com o Gunner. De míssel, eu pego o primeiro nível com 2 e o segundo com 5. E o terceiro nível eu pego com 30, que é bem mais barato do que o segundo nível de quem tá aqui. Vocês entenderam? Então, não é viável fazer personagem de míssel a não ser que a spec dele seja míssel. E daí? E daí que se o SM do cara for bom bastante pra parar o míssel e você não tiver a spec pra dar counter nisso, teu míssel é jogado fora. E eu já expliquei pra vocês, se você não quer lutar com uma Cleaner numa nave Tier 1 sem dar spam de míssel, porque a Cleaner vai limpar você. Não tem outro caminho, tá certo? Não tem milagre que você puxa que vai te salvar. Você vai depender 100% da sorte. E é por isso que a spec de míssel é a melhor spec do jogo. Na hora que você estiver lutando contra a cara que tá com Diamond, se você tem Missile Guru, os seus mísseis geralmente passam, se for míssel Tier 3, eles passam até o MS ativo dos caras. Tá certo? Porque você tem, você reduz tanto a eficiência do SM, que é ali 90%, que isso daí faz com que o SM, mesmo ativo, não faça nada. Seus mísseis passam e batem sempre. E na hora que você dá 6, 9 mísseis num cara de Diamond, você deleta ele. Coisa que o Ace não consegue, o seu Gunner não vai conseguir, porque o Diamond neutraliza laser. Tá certo? Então é aí que é a força do Missile, e é por isso que ele é a melhor spec que tem. Sem falar que ele também tem o mesmo bônus, aliás, é o bônus do especialista ainda melhor, tá certo? Pra pegar Pilot em nível 2 e nível 3 pra você poder ir no Survival sem ter que pegar essas coisas aqui. De novo, porque como o cara de Missile é o cara mais exposto que tem, porque as naves de Missile geralmente tem uma ou duas armas pequenas apenas, você tá numa nave super vulnerável, você ter Survival é essencial, e os devs sabem disso, por isso eles amaciaram aqui. E as naves de Missile são as naves menos manobráveis do jogo, mesma coisa, Pilot é mais importante um pouquinho aqui, tá certo? O único defeito, tanto da build de Gunnery quanto da build de Missile é que as skills secundárias são bizarramente caras e só tem o nível 1. Você não vai ter as skills nível 2 que pra você usar MS de maneira super eficiente precisa. Então quem vai fazer o nosso sistema de MS é o Corsair, não é o nosso carinha de Missile aqui. E o que é ok porque ele tem skill de Gunnery relativamente razoável, tá certo? E o Piloting é o mesmo problema, ainda pior, tá certo? Piloting é a distribuição de pontos do Piloting é horrível, tá certo? Então vamos lá colocar o nome aqui e fazer a missão. Então vamos lá, Vanguard. Vocês vão ver eu fazendo muito o que eu fiz aí agora, tá tipo, porque esse jogo usa caps lock pra muita coisa. Tenha certeza que você pegou a spec certa, ok? Next. A gente vai confirmar. E aí agora a gente vai distribuir os pontos iniciais. Sempre, em qualquer dificuldade, você começa com 15 pontos o Ace começa com 9 e já tem essas skills, tá? Essa aqui é a árvore do Ace. O Ace é de longe o melhor Gunner do jogo. Por quê, Vanguard? Porque ele tem duas skills que as duas são roubadas e só ele tem. A primeira deles é o Sniper Shot, que a gente fala que é o Torpedo Shot. O pessoal que faz Let's Play desse jogo fala que Missile é inútil por causa dessa skill. E realmente, essa skill é quebrada, é fácil de usar. No último nível dela, o Ace vai fazer mais dano com um tiro de laser do que você faz com um Torpedo avançado com um cara de míssil, que é patético pra dizer o mínimo, tá certo? Mas infelizmente é o Ace. O Ace é desbalanceado, ele é o One Shot, One Kill da careça. É o One Punch Man do jogo, se vocês quiserem ver assim. E a segunda skill dele, o problema é que ela estaca com a primeira. Ele melhora a Accuracy, que é irrelevante pro Sniper Shot, mas também melhora o dano. Então aqui no final, você vai estar fazendo aí uns 2.000% de dano. Cada tiro, cada não, o primeiro tiro que você der, ele é 20 tiros de um tiro normal, por isso que faz mais dano do que um Torpedo. Tá certo? Paciência é assim. O Ace é especialista em Lazor, ele vai usar Lazor a vida inteira dele, porque de novo, é o foco dele. O ponto fraco do Ace são duas coisas. Ele não tem skill de regeneração de escudo, como vocês podem ver, o sistema dele é péssimo, ele é super especializado em Gunnery, e ele também não tem skill de Pilot em alta. ou seja, por mais que ele faça dano pra cacete, ele é extremamente vulnerável. Tá certo? Então lembrem-se disso no Ace. O primeiro ponto que a gente vai pegar dele é o King Gunner, pra ele atirar um pouquinho melhor, porque ele é o nosso Damage Dealer. Beleza? Vocês vão perceber que no começo do jogo, eu só vou focar nessa árvore com o Ace, praticamente, talvez eu perca um pontinho em outra coisa ou não, e o Vanguard, mesma coisa, em termo inteirinho, vai ser na árvore de missão. Beleza? Os pontos que sobraram. No próximo nível, a gente vai comprar o Basic of Ship Systems, porque Missile, se você não tiver isso, o MS não faz nada, tá? A gente vai usar o MS no começo do jogo. E o Vanguard, a gente vai pegar com ele Pilot em básico, Missile básico, Missile secundário, e aí a gente vai pegar Gunner em básico, tá certo? A gente vai usar o Ship Systems, de novo, mesma coisa, na próxima missão. Tá legal? Vanguard, mas e o Learning? Você não vai pegar? De novo, esse Learning tá errado o texto, tá? Isso daqui é 10%, esse daqui é 20%, porque 10% em 7 é 1 ponto, não vale a pena. O quanto isso aqui te capa no começo do jogo, não vale. Você só vai preocupar com essas Skills depois que você pegar todas as Skills que custam 10 pontos ou menos. Tá certo? Aí você vai focar aqui. A regra pra pegar o Learning é a seguinte, na hora que você não tem nenhuma Skill que você quer, que custe mais barato do que a Skill de Learning, é a hora de você pegar o Learning. Tá certo? Porque senão o Early Game fica difícil demais. Vamos confirmar aqui. E aí agora a gente vai vir aqui pra Nave Mãe. Aqui é onde você equipa os seus caças e todo o rolê. Tá? Então vamos lá. O herói... Você começa o jogo sempre com o mesmo equipamento, independente da spec que você pegar, que é outro ponto negativo na spec de Gunner, porque o herói começa com uma Missile Bolt do Tier 1, tá? Tá aqui o HP dela. É 90 e 50 e o daqui é 50... Desculpa. A gente não tem uma Excalibur, mas a Excalibur é 70 e 50 ou 70 e 30. É um negócio assim. Tá? Enfim. Aí aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os Minis dessa nave. A gente vai equipar o canhãozinho Tier 2 dela, tá? Que na verdade não é Tier 2, ela é Tier 1.2. Vamos pôr assim. Esse é o 1.1. A diferença é só clicar com o botão direito, dano 2, Rate of Fire 180. Aqui você vai ter dano 2, Rate of Fire 270. Vamos guardar. Esses números são verdadeiros? Não, não são. Isso aqui é uma puta mentira que o jogo te conta. Mas entende o seguinte. Se você multiplicar esse número por esse número, a arma que tiver essa multiplicação maior é a arma mais forte. Precisão baixa, range 60. Dica pra vocês sobre range de arma pequena. Não preocupa com ah, mas a arma tem mais range, ela é melhor. Não, não é. Porque ela erra tudo a partir de um certo ponto. Tá certo? Um range de arma pequena, por mais que ele atire a 60, mesmo que você atire em uma estação, ele vai errar até chegar nos 40, mais ou menos. Então, não preocupa com esse número aqui não, que ele não quer dizer nada. Tá? Em arma grande é um pouquinho diferente. Beleza? Míssel. O que a gente vai usar de míssel? A gente vai colocar dois piranhas, porque a gente só vai usar piranha no começo. Beleza? Beleza. Essa nave aqui é a nave do suporte, a hatchet. Ela tem muito HP, não tem armamento nenhum, não tem míssel quase que nenhum, desculpa, não tem míssel nenhum, não tem armamento quase que nenhum e tem muito sistema, não serve pra nada. Ela é extremamente não manobrável, é extremamente lenta, é a pior nave do jogo por muito. Até a Brigand é melhor do que ela, por mais que a Brigand seja um papel. Tá certo? Então, essa nave a gente nunca vai usar ela, tá? Tanto que a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui, vender ela e mandá-la pro além. Beleza? A Brigand é essa nave aqui, ok? De novo, é um papel, mas ela usa Big Gun, então Big Gun é muito melhor do que Small Weapon. A gente também nunca vai usar uma Brigand, mas tô só mostrando pra vocês. A gente tem a Excalibur, tá aqui, tá em 75. Na verdade, a Excalibur é um pouquinho mais forte, ou mais fraca do que a Nagnata. 70, 50, ela é um pouquinho mais fraca do que a Nagnata. A Nagnata é a nave mais forte do T-1, ok? Ops. E... Só que ela usa Big Gun em vez de duas Small Guns. Ela tem um sistema a mais... Na hora que você colocar um escudo, ela fica mais forte do que a Nagnata, porque a Nagnata só pode pôr um, tá? E ela é mais manobrada um pouquinho, tá certo? O Excalibur é a melhor nave do T-1 por muito, beleza? Dito isso, o que você começa de item inicial aqui varia, tá certo? Tá vanguarda, e daí que varia? Aprenda a salvar antes de sair da missão. Eu vou falar isso no fimzinho da missão e explicar pra vocês. Por enquanto, não preocupa a cabeça, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comprar todos os piranhas, porque isso aqui é a sua vida no começo do jogo, e se sobrar muito dinheiro, a gente vai começar a comprar Star Sharks, beleza? Mas antes, vamos ver o que tem de sistema. Por quê? Porque a gente tá procurando os sistemas de escudo pros Fighters. Eles não aparecem na primeira missão, tá gente? Pelo menos eu nunca vi. Não gasta seu dinheiro comprando Mistral. Isso aqui cai de quilo, beleza? Você não precisa jogar esse dinheiro no lixo. Isso aqui é um sistema anti-missil. As primeiras duas ou três missões não tem inimigos que atiram mísseis, eles atiram só Rocket. E a gente vai focar em pegar o mais rápido possível o Shield Amplifier, que é esse módulo aqui, pra nave-mãe, tá certo? Mas chega, não vai precisar disso agora. Então, mísseis, a gente pode pegar esses carinhas se quiser. Vamos dar uma olhada no que tem de arma, não tem nenhuma arma que vale a pena comprar. Não preocupem em comprar minigun pra sonar de nata. No começo do jogo, não precisa, você não vai usar, tá certo? porque a skill de gunner do seu personagem é tão ruim que não faz diferença, você nem sente a diferença de trocar as small weapons dele. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é comprar esses oito mísseis. Custa caro pra caramba no early game, mas vocês vão ver que eles vão fazer o serviço deles. Beleza? O resto, deixa aí. Guns, a gente pode vender todas essas armas porque a gente nunca vai usar elas. Beleza? Isso aqui é dinheiro pra gente. A gente já vendeu o fighter, vem no AWP pra dar uma verificada. Isso aqui é o que você quer começar no early game. Beleza? A gente vai colocar uma das armas, colocar os dois piranhas, a gente vai pegar o Ace, ter certeza que ele tá com a Rx na Yari. Por que a Yari pro Ace Vanguard e não outra nave? Primeiro, porque a gente não tem dinheiro. Segundo, porque a Yari tem uma manobrabilidade acima de todas as naves desse tier e o Ace é um péssimo piloto, ele é um bom gunner, a Yari é a nave pra ele. Então, vocês vão perceber que o Ace, até a gente pegar uma cleaner, eu sempre vou deixar ali interceptadores por causa da manobrabilidade. Tá certo? Tá certo. E agora, Vanguard, agora vocês vão vir no News e essa aqui é a primeira missão. Sempre que você acabou de fazer a configuração, você vai apertar o Ask, você vai clicar em Save Game e aí você vai colocar M1 como nome. Eu tô pondo D01 porque é detonado, tá aqui os meus outros saves das missões. Beleza? Eu demorei 96 horas pra zerar o jogo fazendo detonado pra vocês, vamos ver como que vai ser gravando. Tá certo? Então, a gente vai dar um Save Game, Return to Game, a gente vai escolher Standard Patrol, beleza? Aí, é uma missão de rotina pra patrulhar o sistema, não tem nada de especial, tá? E a gente vai aceitar. Eu não vou perder meu tempo lendo essas coisas, tá gente? Porque a voz do narrador é zoada, tá tudo em inglês e não acrescenta nada pro detonado. Eu vou explicar pra vocês, tá? Aqui é uma dica de a função das naves, tá certo? A Hammerhead, a Naginata, a Sonsile Boat, a Hatchet é a nave de suporte, a Brigand é o interceptador e por aí vai indo, tá? Então, vamos lá começar a missão e eu ia falar que eu vejo vocês depois do loading, mas o jogo é de 2004, o loading dele eu pisco mais devagar. Então, vambora. E tá aí. Tá, isso aí é a tela de combate do jogo. Ok? Deixa eu dar uma dica pra vocês, que é importante. Assim que a gente começar. Tá a estação do nosso cliente. Beleza, aí a gente começou, aperta a barra de espaço pra pausar o jogo. É a primeira coisa que você quer fazer. Eu falei pra vocês não cutucarem o Options, mas tem uma coisa que eu quero que vocês façam. Vocês vão clicar no Options, não é Restore Defaults, é Additional Options, e aí vocês vão colocar do jeito que o meu tá aqui, tá certo? Principalmente, não coloca pra lançar os Fighters no começo da missão. Depois que a gente fizer a missão do Corsair, a gente vem no menu e liga isso aqui. Por isso aqui vai te atrapalhar a fazer as missões no começo do jogo, tá certo? Marca todo o resto aqui do jeitinho que tá, clica pra aceitar e vai ser feliz. Beleza? Beleza. Então, aqui é o seguinte, pra você selecionar o Wolf, você tem que apertar a tecla do Tio ou o botão que tá à esquerda do número 1 do teu teclado. Você clicou duas vezes, ele seleciona e foca a nave. A câmera vai sempre seguir ela se eu tiver nessa posição. O Tab abre o minimapa pra vocês. Você pode mandar a ordem, o jogo roda normal por aqui, é só tirar o espaço. Isso aqui é o mapa do primeiro mapa. Beleza? Não tem nada de especial, o mapa super pequeno, é tipo uma missãozinha de tutorial. E o jogo tem um tutorial bom, eu tô pulando ele pra explicar pra vocês. Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai mandar lançar todos os fighters, apertar Ctrl Z ou clicar aqui, despausar, vamos esperar eles saírem. O primeiro erro que quem não conhece o jogo vai fazer, porque o tutorial te tendencia a isso, é juntar os dois fighters. Não faça isso. Se você não tiver skills que dependem dos caras estarem em grupo, sempre deixa eles separados. Por quê? Porque a I desse jogo é uma batata. E a I desse jogo ela opera muito melhor com fighters individuais do que com um grupo de fighters controlado junto. Vocês vão ver que até o fim do jogo eu vou usar isso aí desse jeito separado. Isso é a primeira dica pra zerar no hard. Tá certo? Clica com o botão direito pra eles seguirem a Mothership, ou a Wolf, e a gente vai clicar aqui. E de novo, desculpa a interface mega pequena aqui, é que não tem jeito de eu aumentar isso. Tá certo? Eu tava querendo gravar o jogo pra vocês numa resolução super baixa, pra isso aqui ficar grande, pra quem tá no celular. Mas não tem como fazer isso porque eu tenho que capturar a tela e, de novo, N mil problemas. O tamanho disso aqui pra vocês, quando vocês comprarem o jogo, vai tá bem maior do que tá pra mim. Tá certo? Porque, de novo, eu tô numa resolução que o jogo nem suporta, que eu editei arquivo. Então, dito isso, vamos lá. pra você aumentar e diminuir a velocidade do jogo, você pode clicar nas flechinhas aqui embaixo ou apertar o sinal de chave ou de abrir e fechar parênteses. Isso aqui muda a velocidade do jogo, o jogo roda em até 4x, a gente vai usar bastante ele nessa velocidade. Ok? Então, vamos lá. Beleza. Então, tá aí. Eles estão pedindo pra gente se identificar, a gente vai falar que nós somos Star Wars, que a gente veio aqui pra fazer a missão de patrulha. Beleza? Eles estão esperando a gente e é uma tarefa bem simples que é pra gente seguir os waypoints e eles vão pagar mil créditos pra gente. Tá? Aí a gente vai aceitar e ok. Ele vai mostrar pra gente os navepoints. A gente tem que fazer nave alfa, beta, delta. Deve ter um gama lá em cima que é onde tá a parte difícil da missão. Certo? Então, tá esperando. Não aperta o ESC pra esquipar essas coisas, tá, gente? Que o jogo não gosta que você faz isso. Isso buga trigger. No jogo original podia fazer numa boa. A versão da Geoge se você fizer isso, prepara porque vai bugar trigger. Sempre tenha paciência de esperar. Certo? Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai apertar o F5. É o quick save. Vocês vão ver o game save de aqui. Por quê? Se algum encontro der merda, você tá numa posição segura. Aprende a fazer isso, tá? É save scan? É. Eu vou tentar fazer isso. É. Vocês viram a telinha do Bandicam ali, talvez. É o mínimo possível, tá? Então a gente vai vir pro nave alfa. Deixa o Wolf na frente. No early game, quem tem que levar a porrada é a Wolf, não é seus fighters, tá certo? Por quê, Vanguard? Deixa eu mostrar pra vocês que é importante. Se a gente olhar a Wolf, ela tem 200 de escudo e 2 mil de casco, tá certo? Um fighter seu, somado, tem menos de 100 de vida. A maioria deles. Fora Excalibur, Anaginata, todos têm menos de 100 de vida. Então a Wolf aguenta apanhar. Seus fighters não, tá certo? A Wolf tem 5 sistemas, 4 turrets. As duas turrets aqui de cima é a esquerda e a direita das turrets que estão no topo dela. Essa é a turret da esquerda que tá no biquinho da nave e essa é a turret da direita que tá lá atrás. Mostra pra gente, Vanguard, mostra. Que isso é importante vocês saberem. Aquelas duas turrets de cima que eu falei que é as duas turrets que estão em cima são essa daqui é a da direita, essa daqui é a da esquerda. A arma do biquinho tá aqui e a arma que tá lá atrás é essa daqui. Por que isso é importante? Porque se você deixar o Wolf nesse ângulo aqui, mais ou menos, em relação ao inimigo, ela consegue atirar com as três armas. Essa arma aqui vai atirar também. Isso é importante pra lutar contra algumas naves capitais mais pra frente. Tá certo? Por isso que é importante saber o posicionamento. O resto ali põe do jeito que você quiser que é relevante. Então, continuando, tá? A gente vai acelerar o jogo em 4x, ele pausa assim que detecta o inimigo, então não preocupa. Ok, vamos lá. Beleza? Não tem nada de interessante aqui no Navi Alpha, é pra gente continuar. Essas cutscenes é só a primeira missão, tá gente? Que tem isso, depois eles diminuem bastante a frequência. Então lá, chegamos no Navi Alpha, dá outro save. Sempre que você completou um objetivo, acostuma a dar quick save. É só apertar F5. O F8 é o quick load. Ele carrega rapidinho. Aqui vai ter uma Yari e uma Brigand se a memória não falha. Tem 3, é lógico, hard. Então são 2 Brigands e uma Yari. Aconteceu isso, o que você vai fazer? Você vai pegar a tua Wolf, vai mandar ela atacar a Yari, beleza? Você vai pegar, apertar o X pra mostrar as skills. Você vai pegar o seu herói, mandar ele atacar uma Brigand, ok? Aí aqui você vai ligar o míssel dele, você vai pegar o Ace, vai mandar ele atacar a outra Brigand. Beleza? Deixa aí. Assim que o primeiro míssel sair, você vai ligar o segundo logo em seguida. Tá certo? Por que você faz isso, Vanguard? Se você não der stagger, tá? Separar os mísseis, às vezes um míssel destrói o outro. Tá legal? Atirou o primeiro, você vai desligar. Atirou o segundo, desliga o segundo. Já pode trocar o alvo do teu personagem pra Yari. E agora é só deixar ver. O míssel vai matar a Brigand. Já matou, na verdade. Tá, o Ace tá matando a segunda. Nós estamos ajudando a Wolf a matar. A Wolf que pegou a kill, toma cuidado com isso, tá, gente? Toda vez que a Wolf pega uma kill, ela, na verdade, roubou a kill dos seus personagens, porque ela não tem XP. Então ela roubou essas duas kills. Beleza? Agora vamos deixar os dois matando o trailer ali. A Wolf tá pegando o loot no espaço. Tá? Não tenta chegar o Wolf muito perto, não, porque só atrapalha de novo. Seria legal. Toda nave dessas que você mata é uma mais de XP pra quem matou. Essas primeiras naves. Incluindo o trailer. Certo? Se você quiser cortar a Wolf da jogada aqui, vira ela de costas. Ela não consegue atirar pra trás, tá? A nave mãe. Deixa eu mostrar isso pra vocês, que eu falei das armas pequenas, ó. Eu vou focar no herói só pra vocês poderem ver. Beleza? Lá, ele tá atinando, ó. Olha o dano que a arma dele faz numa nave parada. E ainda foi a Wolf que pegou o kill, porque ele não falou que ele matou. Entenderam como é que é horrível a arma pequena? Por isso que eu falei pra vocês não se preocuparem. Tá legal? Então a gente pegou um piranha do cargueiro. No early game, sempre que vocês verem um trader, mata. Porque, mesmo que não seja um trader pirata ou algo assim, porque você matar os traders vai te dar muito loot. O loot do early game é muito valioso, o loot de trader em relação ao loot que vocês pegam. Esse transporte container, você vai vender eles depois na missão, tá? Então aqui vamos esperar o Wolf pegar tudo. Essa era a primeira luta, facinha, não tem desafio nenhum, ela sempre funciona scriptadinha desse jeito que eu mostrei pra vocês. Tá legal? Então vamos lá, outra F5. Vamos pegar o Wolf e agora que vem a luta que é desafiadora, que é a luta do nave gama, tá? Vamos só mover o personagem pro nave beta pra dar o trigger. Beleza? Agora vamos pro nave gama, dar um quick save aqui. Toda vez que dá quick save, ele te tira do mapa tático e manda pro mapa 3D, tá gente? Agora é a hora que a coisa vai ficar séria aqui, de verdade. Beleza? Então essa aí é a primeira wave que tem, tá? Duas brigandes e uma Yari. De novo, eu costumo que esse time vai ser bem padrão. Então, aqui a gente quer pegar o Wolf e mandar ela atacar a Yari, que é lógico que ela é de morfim imperar. Beleza? E deixe. Não manda os seus personagens atacar não. Vamos expor o Wolf primeiro. Ele tá falando que o portal parece novinho, que é estranho, que tem muitos piratas ali. A Wolf começou a atirar, é sinal que os piratas já te viram e já estão interceptando ela. Beleza? Então aqui a gente vai pegar o Vanguard. Vamos pegar, não um asteroide, sim uma brigande, por favor. Eu vou pegar a brigande de trás, porque a primeira talvez levou tiro da Wolf. Target locked. Então vamos lá. Míssel 1. Vamos pegar o Ace e mandar ele ir na outra brigande. Tá? E vamos lá. Atira. Atirou 1. Como vocês podem ver, o Wolf tá levando dano. O primeiro brigande tá morto. Tá? Aí aqui agora vamos mandar o Vanguard ajudar a Yari. Beleza? E aí é o seguinte, a gente vai pegar o Wolf e a gente vai apertar o M pra mover ela e vamos mover ela aqui na frente, por quê? Porque na hora que der spawn aqui no portal de mais piratas, eles sempre vão mirar na coisa que estiver mais perto e eu quero que essa coisa seja o Wolf. Tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, aí veiaram os piratas, eles vão pegar a mira provavelmente no Ace, então toma cuidado com isso. Aí aqui agora vamos abrir a card deles. Aí é uma Najinata que tá usando o Rocket. Como você sabe disso, Vanguard, o que ela tá usando? Deixa eu ensinar vocês a fazer isso. Vocês vão pegar o alvo, clica duas vezes com o botão esquerdo e dá o zoom. Desculpa queimar a retina de vocês. Aí olha embaixo dela. Ela tá usando dois pods de Dart. O que é o Dart, Vanguard? O Dart é esse torpedinho aqui. Certo? Como que você sabe disso? Por conta da quantidade ser quatro. Esse aqui é a única arma do jogo que a quantidade é quatro. Tá, e daí? E daí que é só você olhar embaixo da nave. Quantos tubos de míssel tem? Entendeu? Só fazer isso. Quantos tubos de míssel tem? Quatro. Então ela tá equipada com dois Darts. Ela é a menor ameaça do time deles ali. Tá certo? Só que ela é a ameaça pra Wolf. Toma cuidado. Beleza? Então, só apertar de novo aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o Ace, que ele já tá aqui no cantinho dele. A gente vai mandar ele atirar não na Brigante. É sim, na Brigante. Não, na verdade não precisa de ser na Brigante não. A gente vai fazer diferente com o Ace. Como eu sei que ele é o cara que vai ser priorizado, deixa eu tirar ele daqui. Mover. A gente vai pegar o Vanguard. Vamos mirar na Brigante aqui atrás. Não, na Nagenata. E sim, na Brigante. Não, na Ratchet. E sim, na Brigante. Isso. A gente vai usar os últimos dois mísseis dele. Beleza? A Wolf tá movendo. Vanguard, como é que funciona a precisão da Wolf? A precisão da Wolf é a seguinte. Ela vai atirar sempre melhor no que tá mais perto dela. Então, tenta sempre mover ela. Vanguard, onde eu sei a posição perfeita? Você aperta o Caps Lock. Aí é o seguinte, onde tem um triangulozinho é alinhamento no plano X e a linha é no plano Z. Então, o que você vai fazer? No X, Y e no Z, né? Então, a gente quer alinhar ele com essas brigandes. A gente vai clicar aqui. Se quiser mexer na altura só pra cima e pra baixo, sempre põe a sua nave um pouquinho abaixo do inimigo. Por quê? Porque as naves têm tendência de atirar melhor pra cima do que pra baixo. Não me pergunta por que o jogo foi codificado assim e é problema da engine. Então, beleza? Se a gente vê os foguetes da Najinata não estão indo no Ace, aparentemente. Elas estão indo talvez no Vanguard. Ou é no Ace? Não, é no Ace. Vamos ver. Deixa eu despausar e ver o ângulo. É, ó. Tá vendo? Na verdade, passou no meio dos dois. Então, não tem como saber. Porque é o seguinte, o cara que for focado, você quer tirar ele da luta no começo. Entenderam? Qual que é a manha? Então, aqui a gente vai pegar o Vanguard. Vamos mandar ele pegar essa Yari. Repara que tem o Tough Pirate, tem o Rookie Pirate. O Tough tem mais skill no piloto. Ele é um alvo mais perigoso. Toma cuidado com isso. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, eles estão atirando na Najinata e não é no Ace. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o Vanguard. Rala peito com ele. Vamos pegar o Ace agora. Tá certo? A gente vai virar o Ace. Pra pegar a Yari aqui em cima. Vamos usar o Sniper Shot dele. Tá? O Sniper Shot nunca erra. Beleza? Tá vindo outra Wave de Piratas. Eu disse que o Sniper Shot nunca erra. O jogo me provou errado. É o que tá escrito na card. Eu nunca tinha visto errar antes. É. Eu ainda aprendo algumas coisas vendo detonado. Tá. Aí aqui agora são duas Brigandes e uma Hatch. Então, vamos voltar pra Wolf. A Wolf tá na posição perfeita. Ela provavelmente vai ser quem vai ser focada aqui. Eu espero. Tá? E aí o que a gente vai fazer agora é dar Mano of Fire. No começo do jogo tem muito pause mesmo. Tá, gente? Vamos mandar ela atirar na Najinata aqui que aí ela vai focar as quatro armas dela no alvo próximo. Você quer sempre mandar a tua nave atirar em quem tá perto. Beleza? Porque aí ela tende a não errar tanto tiro assim. Se uma nave sua for muito focada igual tá sendo o caso do Vanguard considera adocar ela. Tá? Mas não vai precisar eu acho. Beleza? A melhor estratégia que você tem é correr. Corre lá pra onde? Beleza? Vamos ver como é que estão as coisas. Aí ó. Agora tem uma Brigand aqui. Vamos trocar o alvo da Wolf pra Brigand. Beleza? O Wace ainda tá pegando aquela Yari. Tem problema. Aí. Matamos a Brigand. Não espera ela ser destruída. Troca pra próxima. Tá? A Brigand é muito papel. Se você sair do alcance do radar dos inimigos eles vão trocar o alvo. Tá certo? Dar kiting no começo do jogo é fundamental pra você não ser dizimado por esse monte de nave. Ok? Aqui no caso agora vamos continuar indo. Não vale a pena docar. Tá certo? Perfeito. Agora vamos pegar ele. Vamos mandar ele vir pra cá. Vamos pegar o Wolf e começar a mover ela em direção a eles aqui. O Wace ainda tá tentando pegar aquela Yari lá em cima. Não preocupa não. Ele vai ficar ocupando ela a partida inteira. E vocês podem ver que os quatro estão vindo em cima da minha Najinata. Como vocês podem ver. Eles estão ignorando tudo. Então dá kite neles. Isso é o segredo pra tirar o RNG do hard. Tá certo? Porque os inimigos também são afetados pela distância. Quanto mais longe eles estão mais impreciso a nave deles é. E como eles não estão usando o míssel a gente consegue fazer essas coisas. Só tá um pouquinho pesado porque a Najinata não é das naves mais manobráveis do mundo nem mais rápidas. Então a gente vai ter que fazer. Isso aqui é o pior cenário possível até a gente ver o que tá acontecendo. Deixa eu virar ele e passar direto pela Wolf que isso vai me ajudar a matar esses caras. Porque o Ace também não tá podendo ajudar porque ele tá ocupado com a Yari. A gente pode até dar um tapinho e fazer isso aqui. Isso é arriscado o que eu tô fazendo. A gente só tentou dar um burst ali não deu certo não tem problema. Só vai correndo. E a Yari morreu agora as coisas vão ficar mais fáceis. Não preocupa com a Wolf levar dano no casco não, tá? Então vamos lá. As Najinatas morrendo aí fica mais fácil. Não desculpa as brigandas morrendo. Ok. Vamos mover a Wolf pra cá. Vamos pegar o herói e já começar a circular. Assim, ó. Eu tô fazendo as curvas muito fechado. Isso faz com que o seu personagem literalmente pare a nave. Isso é perigoso. Tá certo? Você quer sempre fazer as curvas o mais aberto possível porque ele não desacelera a nave pra fazer a curva. Tá certo? Deixa eu pausar o Wolf aqui porque o Luth tá aprendendo o movimento dela. Clear. Endina Antiga. Tem um pouquinho de paciência. agora que eu vi que eu pus o Ace pra bater na Najinata e não era na Brigand que tá aqui atrás. Na verdade a Brigand já morreu. Tá certo? Não, tá tranquilo. Tá. Então agora que a gente vai pegar o Vanguard pra cá. Deixa os dois ali fazendo o serviço. Clear. Tá, aí é só brincar de pega-pega. Não tem segredo. Eu tô vendo. Quem joga no Hard vocês vão perceber nos detonados que tem no YouTube até em russo. Eu perdi meu tempo vendo alguns em russo. Os caras, o que eles fazem? Ao invés de usar a estratégia que é o que a gente tá fazendo aqui, eles ficam dando quick save e quick load até o RNG abençoar eles e o inimigo errar tudo e eles acertarem tudo. Não precisa, como vocês estão vendo. tá, tipo... O jogo inteirinho você consegue fazer usando o teu cérebro. Tá certo? Então é só vocês serem espertos que não tem erro. Eu perdi. É só brincar de roda-roda aqui. Roda-roda, roda-roda. Eu perdi. Clear. Clear. Já tá quase morto. Beleza. Agora sobrou só as duas. O que a gente pode fazer é literalmente virar tá, pôr o Ace pra matar uma e o nosso herói duelar com a outra. As naves são tão ruins quanto a nossa é um pouquinho mais forte. Na teoria o nosso herói ganha o duelo dessa hatch principalmente porque o Wolf tá dando apoio. Beleza? Morreu? Pode pausar. Agora aqui a gente vai focar essa. E o jogo vai ficar bem mais movimentado mais pra frente, tá, gente? Aqui no começo tem que ir com calma que senão você é dizimado. Agora a gente vai docar o nosso herói só apertar a letra D com ele selecionado. O Ace não usa míssel então a gente vai só mover. A Wolf quase não levou dano no casco foi muito bem executado por pior que tenha sido. Agora a gente vai pegar o Wolf a gente vai mover ela pra cá pôr ela na altura do loot e vamos tentar pegar antes da gente deslocar ver se a gente pegou algum upgrade a resposta é não não pegou. Talvez a gente tenha pego algum mistral dos carinhos mas eu acho que os piratas nessa primeira missão não usam ele. Então vamos lá dar o quick save aumentar a velocidade do jogo porque agora a gente está na parte entre combates vamos pegar o loot aqui vamos ver o que a gente pegou de loot como eu falei não ia ter upgrade nenhum só que a gente pegou vários mísseis estamos com 18 8, 12, 32 duas armas inúteis pegamos os Rookie Pirates e aqui tem os cargo containers beleza que a gente pegou ok que vão valer algum dinheirinho na hora que a gente vender perfeito perfeito então aqui a gente vai deslocar o upgrade vamos desligar os mísseis dele que eu esqueci de desligar pôr ele para escoltar o Wolf vamos pegar o Wolf agora a gente vai vir para o nave Delta a dificuldade da primeira missão era esse combate para vocês terem ideia no Easy em vez de ser pacote de 3 naves vem 3 naves sozinhas vai ser uma Yari e duas Brigands ou é uma Yari e uma Brigand e uma Ratchet é patético a dificuldade você faz tudo rapidinho só que também a experiência é patética mas como eu vejo a experiência no meio da missão você entra na Wolf e clica no botão direito de alguém e olha a gente tinha um ponto a gente já ganhou 5 de XP com o Vanguard o Ace deve ter ganhado um pouquinho mais ok então vamos lá aí aqui é o seguinte tem esses dois cargueiros certo o que você vai fazer atacar eles ok então a gente vai parar o Wolf eu devia ter parado ela um pouco mais longe não tem problema como que eu ataco você segura o CTRL e clica beleza mesma coisa o Vanguard segura o CTRL e clica manda pala aquele dock que eu dei quem quiser colocar míssel nas naves para acelerar esse processo a vontade míssel que eu falo foguete rocket mas não precisa os trailers não tem arma eles não vão devolver fogo você está pegando isso aqui só para pegar o loot deles de novo eu não vou fazer isso o jogo inteiro eu estou só demonstrando para vocês isso aqui é meio que um não é trapaça mas é clever use of game mechanics que eu gosto de falar já pegar um container dinheirinho extra é importante você é meio pirata no começo do jogo você tem que ser ok então beleza já morreu os dois pode pôr para seguir a wolf a gente pegou quatro cargo containers deixa eu pegar os quatro para mostrar para vocês foram esses dois foram esses dois beleza foi esse transporte tetagrón tetragón tetragón falo isso dez vezes rápido e lscc ok e o preço dos containers eu também olhei isso não varia de acordo com o jogo porque o preço das ações que você vai pegar em uma missão mais para frente varia o preço dos containers não vamos dar o quick save vamos lá pegar nossa reward essa missão é bem simples é só para você aprender os controles mesmo ela é um um skill check para ver se você passou na primeira série falo o combate difícil que ela tem mas de novo é no hard o hard e os combates são bem difíceis mesmo se vocês estão vendo a primeira missão é assim vocês imaginam o que tem para vir perseguido então aqui ele está falando como é que foi o voo e a gente vai falar aqui para uma uma missão formal a gente devia ter sido pago em dobro porque a gente teve que lutar contra os piratos se você escolher essa opção ele vai falar para você que a missão era para você fazer scout não lutar a gente lutou porque a gente quis então a gente vai falar para ele obrigado oxigênio o voo foi normal mas parece que vocês têm convidados a gente encontrou alguma coisa realmente inesperada aí ele está falando que tem alguns problemas com a estação parte de localização e por aí vai indo e ele pede para a gente dar o reporte certinho a gente vai falar que o Alpha estava limpo que tinha alguns piratas em um transporte e no Beta alguns piratas em Gama e o portal está totalmente ativo e o Delta está limpo aí eles vão falar que o pessoal está preparando para atacar aparentemente os piratas estão preparando para atacar a estação e eles pediram ajuda para o exército a força naval Navy e tudo bem aí a gente vai perguntar para ele o que aconteceu com o portal e eles vão falar que alguns meses atrás todas as naves que passaram pelo portal desapareceram e que aparentemente os piratas que tomaram controle e a gente vai falar você tem uma vida boa aqui que é o seguinte e eles estão falando que o Red Corsair spoilers a gente vai pegar ele como membro do nosso time que é o terror dos piratas está assaltando pirateando esse setor e beleza a gente vai desejar boa sorte e falar que a gente está saindo aí o exército da Navy vai aparecer isso aí é uma rímitos é a nave de míssel tier 3 a de baixo é um trident que é a nave de suporte tier 3 a da direita de tudo é outra rímitos essa belezinha monstrinho tem só uma arma pequena é o defeito dela é um bagulhão de HP essa nave tá reza a lenda que é possível destruir essa patrol e esses carinhas no hard não é possível a não ser que você tenha muita paciência e faça muito save scan porque só essas duas rímitos aqui se elas descarregarem o load delas na wolf ela morre tá então você depende de lutar com os fighters contra e eu não preciso falar que uma nave tier 3 faz amor com uma nave tier 1 a não ser que a nave se suicide igual está acontecendo por bug de colisão de físico isso acontece com uma certa frequência no jogo tá ele vomitou a nave antes e se você atacar essa patrol vem reforço do portal tá não faça isso na primeira missão então beleza é só sair agora ok deixa a nave ser feliz lá eu detesto essa frase é vambora tá dá um quick save sempre antes de entrar no portal você vai dar quick save por quê pra você poder dar hero na store toda vez que você lembra que eu falei pra vocês que eu ia explicar deixa eu pausar pra poder falar é toda vez que você carrega o jogo e entra no portal o que vai acontecer depois da missão em termos de XP é a mesma mas as opções que você vai ter na loja são diferentes então sempre antes de entrar no portal dá um quick save eu vou fazer isso fora das câmeras pra vocês porque é chato pra caramba tá é dá hero até aparecer os itens que você está procurando míssel arma uma nave alguma coisa no black market que a gente nem tem acesso ainda e por aí vai porque se você não fizer isso o hard assim dá pra zerar mas você vai sofrer bizarramente tá certo porque é a parte rng do jogo isso aí não tem como escapar tá vanguard mas é tão rng assim não quando eu fui fazer o detonado pra vocês o máximo que eu dei de re-roll numa missão foi 3 ou 4 vezes o que é re-roll é dar quick load e ver o que tinha na loja foi umas 4 vezes só porque é o seguinte os itens que aparecem eles são presos nas missões que você completou então a chance de como o jogo não tem tanto item assim a chance de um item tá lá no market ou no black market é de uns 30 40% se o item for raro então vai por mim você vai dar re-roll 2, 3, 4 vezes ele vai aparecer lá não preocupa tá isso aqui não é um save scan pesado é bad game design tá os developers fizeram um jogo que assim esse tipo de jogo como ele é bem on rails ele é bem imprevisível os combates são sempre os mesmos o que deveria ter na loja também deveria ser sempre o mesmo pra quê? pra você poder fazer uma estratégia e o jogo ficar bem balanceado e vamos supor que você é um cara extremamente azarado você precisa comprar uma cleaner por exemplo uma nave tier 2 e ela não aparece na loja você vai ficar preso numa Excalibur tendo que fazer a missão que foi feita pra você fazer com uma cleaner a missão no hard fica praticamente impossível chata dependendo de RNG os inimigos vão te dar um unshot o tempo todo isso acontece muito nesse jogo com as naves tier 1 do nada você leva um tiro a nave explode e quando for bug de engine eu vou dar reload por isso que eu estou dando uns quick saves antes de cada encontro se foi eu que errei a gente vai morder o travesseiro e arcar com a perda da nave beleza? então vamos lá despausando certo? colocar a dica pra vocês é na hora que a wolf chegar perto da flecha que é mais ou menos aqui dá um quick save dá outro quick save na hora que ela começar a virar e aí acabou mission accomplished você quer partir pelo portal sim talent load como eu falei essa missão dá 7 de XP é o básico dela a gente ganhou 1000 de reward da missão a gente ganhou 1000 de bounty pelos escape pods esse valor aqui vai variar pra vocês porque as vezes o cara deixa cair ou não o escape pod dele foi bom 2440 vamos vir aqui no time e aí é o seguinte as coisas de level up eu vou sempre fazer no começo do próximo episódio tá certo? eu só vou mostrar dessa vez pra vocês pra vocês entenderem como é que funcionam as coisas tá certo? então você vai ter o ace mesmo porque também não tem ponto nenhum pra gastar a não ser esse ponto aqui mas eu vou mostrar no começo da próxima missão pra quem não viu o episódio até o final não perder a sequência e a mesma coisa da mothership eu vou ficar dando reload até achar as coisas que eu quero no trade post que de novo essa missão não tem reload nenhum porque a única coisa que eu tô procurando no trade post são esses mísseis aqui e esses mísseis aqui tá? o que vier deles é o que a gente vai usar beleza? você sempre quer ter na missão um estoque dos mísseis que você tá usando alguma coisa entre 20 e 30 não precisa mais do que isso tá certo? porque senão depois você vai descobrir que você trocou de geração de mísseis e eles não servem pra mais nada beleza? então é isso próximo episódio a gente vai fazer o smuggling essa missão do Save Lieutenant Hammond ela é muito difícil pro horário que ela aparece a gente vai fazer ela literalmente antes dela desaparecer lá pro sétimo ou oitavo episódio da série então próximo episódio smuggling muito obrigado pela audiência de vocês espero que vocês tenham gostado se vocês querem ver esse tipo de conteúdo com mais frequência considere virar um membro do Apoia-se o link tá sempre na descrição dos meus vídeos não esquece de deixar aquele joinha se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e se tiver algum jogo antigão ou jogo novo também que eu não conheça vocês querem me sugerir sempre procura mandar mensagem pra mim no Facebook ou no Discord sobre Vanguardia você quer dar uma olhada nesse jogo? me manda o link dele da Steam ou da GOG eu sempre olho e tento trazer pra vocês se eu achar que é viável beleza? então obrigado aquele abraço e até o próximo episódio